Música Oi, meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês Eu indo viajar pra casa da minha mãe Pra me passar o Réveillon lá E também vou mostrar o Réveillon Esse vídeo é de dois dias Então é isso, espero que vocês gostem E acompanhem aí o resto do vídeo Música São três horas da manhã No caso, vai dar quatro Daqui uns minutinhos Daqui uns sete minutinhos, mais ou menos E eu acordei tão cedo assim Porque hoje, né Como vocês viram, eu vou viajar E eu tô indo passar O Réveillon O Réveillon na casa da minha mãe E... Eu estou raciocinando ainda Porque eu não conseguia dormir de jeito nenhum E foi um sacrifício pra me dormir Então eu dormi tarde E tive que acordar cedo Então... É isso aí As minhas coisas estão aqui prontas Dessa vez eu não mostrei pra vocês arrumando É isso aí É... É isso que eu vou levar E a meia A roupa já tá aqui E os acessórios que eu vou usar Então... Eu vou tomar banho agora Eu não acredito que eu vou tomar banho de madrugada Mas enfim Ó... Hã? Minha gente, eu já coloquei aqui Para que eu finalizou a cabela E... Eu tenho que finalizar rápido, né Hoje Não podemos demorar Sim, eu vou sair com cabelo molhado de casa Isso é terrível Eu tô tendo que finalizar com essa escova aqui Porque a escova polva, ela tá... Né, tendo a mochila pra me levar Então... Tô tendo que finalizar com essa asinha aqui mesmo E, gente Tá marcado lá Quatro horas pra me pegar o... O carro E... Vai Não, quatro horas não é Pelo menos deus Cinco horas Pra me pegar Eu falei quatro, eu não falei E... É... É... É isso aí Tá marcado Cinco horas E cinco E cinquenta Eu vou sair daqui No máximo Bom, gente Finalizar o cabelo Já finalizei Já coloquei os acessórios Que é relógio Esse brinco aqui O cordão já tava usando Então... Estou correndo, né Pode eu sair logo Pra poder dar tempo Porque... Ainda tem que andar até lá Bom, gente Já tô pronta Eu chamei Então eu vou poder Pegar as coisas aqui comigo Porque essa mochila aqui Tá pesada pra caramba Então... É isso E é isso Let's go O louquinho ficou assim Vamos lá Adeus quartinho Por um mês Quase um mês Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri que tem dois dias e agora eu estou vendo a unha, porque minha unha está desse jeito aqui no Natal ainda, minha mãe está limpando o tênis dela, né, depois dela usar, e eu vi meu vestido, que eu trouxe ele pra casa, que eu queria dar uns pontinhos nele, a minha unha já deu, e agora eu vou pra unha, e depois é só esperar a unha secar, aí daqui, sei lá, umas horinhas eu pego, e eu vou finalizar o cabelo, porque fazer igual o vídeo de arrume-se comigo no Natal Tchau 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 Então, gente, eu terminei de fazer minha unha, eu já limpei o meu rosto, já esfoliei, já passei máscara, e agora vou mostrar minha unha pra vocês como é que ficou Ela ficou assim, aí no foco foi, tipo, eu gostei bastante dela assim, coloquei até uma enquete no Instagram, se eu colocava branco por baixo ou bege, e acabou que eu coloquei o bege mesmo A gatinha da minha mãe tá buchuda, gente, olha o tamanho desse bucho, pois é, né, também eu ajeitei um pouquinho as unhas do pé, e agora são duas e pouca, duas e meia, praticamente da tarde, e eu vou almoçar, porque depois que eu almoçar, minha mãe saiu pra fazer a entrega da loja dela, então depois que eu almoçar, e ela já tiver chegada em casa, eu vou tomar banho pra poder finalizar esse cabelinho aqui, isso é coisa lindinha de mamãe Aí, gente, ela é um amorzinho, e ainda mais que ela tá buchudinha, né, ela fica assim, minha mãe diz, carinhosa, carinhosa, vem em cima da pessoa, tá pedindo carinho Já tomei banho, e já finalizei o meu bebê, um 360 meado, no caso Agora espera secar e depois começar a fazer a maquiagem Aqui, pra poder almoçar Cadê meu filho? Bom, minha gente, então é hoje, eu vou começar a fazer a maquiagem agora, as coisas já estão separadas aqui, isso daqui tá quebrado, tá? Coisa pros cílios, esponjinha, é... tá acabando já essa base aqui, tem outras coisas aqui da maquiagem, e tem algumas... com os pincéis e acessórios aqui Então é isso, eu já vou voltar pronta, não vou mostrar porque não é um arrume-se comigo E também eu não tenho muita claridade pra poder eu ficar mostrando as coisas aqui Então é isso aí, meu cabelo já tá durinho já, dá pra escutar o barulhinho Enfim Vou fazer aqui a maquiagem, no meio da maquiagem qualquer coisa eu mostro alguma coisa pra vocês Tchau 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 O Tênis e o vestido. Enfim, minha mãe tá me apressando, então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.